Música Recebendo aqui na NetGlobe um grande parceiro, Marcos Vinícius Balbex. Bateu um papo sobre mercado, um pouco sobre visão, principalmente da nova segurança. Marcos, seja muito bem-vindo, prazer, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Marcos, estamos num desafio, numa jornada super importante, que é poder estar próximo dos nossos clientes, ajudando os CISOs, e principalmente trilhando essas novas formas de pensar numa segurança mais moderna. Como que vocês, como Balbex, têm ajudado a construir esse caminho? Eu acho que se você pensar dentro do cenário econômico que a gente está hoje, a gente pode enxergar três pilares principais. Você tem AI, todo mundo pensando como é que eu posso utilizar a inteligência artificial pra trazer mais eficiência pro meu negócio, dados como o novo petróleo e cibersegurança. Então a gente está tentando ajudar esses programas de cibersegurança, principalmente a figura do CISO, a se aproximar dos executivos, se aproximar mais das outras áreas, das pessoas que estão fora da área de tecnologia, fora da área de cibersegurança, fechando esse gap e trazendo uma tradução melhor pra aquele programa de cibersegurança, e como é que a gente consegue ajudar eles também com melhor produtividade e melhor eficiência. Eu acho que qualquer investidor, quando olha um earning call, um forecast de uma companhia, olha eficiência. E AI, eu acho que é a grande bola da vez. Todas as empresas estão tentando buscar como utilizar a inteligência artificial pra melhorar a eficiência dos seus negócios. E aí você tem dois pontos de vista de AI. Você tem a segurança na AI. Então existe uma série de discussões como é que a gente pode utilizar AI de forma segura, mas também tem a AI dentro da cibersegurança. E aí a Balbix, apesar de ser uma empresa jovem, a gente tem estudado bastante e desenvolvido uma plataforma que pode beneficiar esses programas de cibersegurança, trazendo melhor eficiência. Marcos, um dos desafios grandes dos CISO é se aproximar das áreas de negócio, mas principalmente poder traduzir risco como uma oportunidade de avançar ainda mais com os negócios, a posição de CISO ainda mais relevante dentro do processo. Como que a Balbix tem ajudado a traduzir tudo isso? Legal. Eu acho que, primeiro, a maioria das empresas que a gente conversa já investiram em diversas ferramentas, em diversas soluções e serviços de cibersegurança. E aí quando você questiona o CISO, questiona a turma ali de cibersegurança, e aí, está seguro agora? É uma pergunta difícil de ser respondida. Então, apesar desse investimento já em diversas soluções e etc., ainda a gente enxerga que essas soluções, de alguma maneira, produzem informação super interessante, mas em grande volume e principalmente de maneira isolada, fragmentada. Então, às vezes, dentro da própria área de cibersegurança, a gente identifica silos e parece que cada um trabalha numa empresa em separado. Não existe diálogo, às vezes, dentro da própria área de cibersegurança por conta desses silos que essas ferramentas produzem. Então, cada pessoa, cada grupo de pessoas ali tem informação parcial, incompleta sobre o ambiente, e aí super dificulta o CISO também de maneira mais estratégica, como é que ele cria os melhores próximos passos de redução de risco cibernético. E aí, eu costumo comentar a experiência de trabalhar com gestão de vulnerabilidade, em vidas passadas e etc. Hoje em dia, eu falo que tem dois tipos de programa de gestão de vulnerabilidade. Aquelas empresas que buscam ativos e identificar problemas de cibersegurança para se manter ocupado e tem problema para todo mundo. E aquelas empresas que buscam esses ativos e identificar problemas de configuração, vulnerabilidade nesses ativos, mas com a perspectiva de risco. E aí, entender quais seriam os melhores próximos passos para redução de risco dentro de um ponto de vista que seria aceitável para o negócio. Finalmente, eu também não conheço nenhuma empresa que vai queimar todo o capital financeiro para falar, não tenho nenhum risco, mas também não tenho mais nenhum capital. Então, é entender qual é o apetite de risco para cada organização, dentro daquela sua vertical de negócio, dentro da receita, população de funcionários, população de ativos e etc. Mas instruir, instrumentalizar o CISO a tomar melhores decisões, trazendo essa perspectiva de risco e eficiência para o programa de cibersegurança. Uma das grandes preocupações que temos como profissionais e também como líderes que somos é entregar uma experiência verdadeira, ou seja, não só uma plataforma, mas uma parceria onde nós vamos, juntos nessa jornada, ajudar as empresas a entregar melhor esses resultados. Como que vocês têm olhado parcerias como a própria NetGlobe, entregando essas boas experiências de plataforma, boas implantações, treinamento, sustentação? Ou seja, criando todo esse ciclo completo no cliente. Ótimo. A Balbix é uma empresa americana, com sede em São José, na Califórnia. É uma empresa jovem, e a gente iniciou esse processo de expansão, principalmente para fora do continente norte-americano, mais recente. E a identificar parceiros com qualidade de serviço, para nos ajudar não só na pré-venda, mas principalmente na pós-venda, ter um serviço de consultoria que ajuda o CISO e o time de cibersegurança nessa jornada de aprendizado, de uso da solução, adequação e consolidação de processos internos, etc., é fundamental para que a gente possa ter boas taxas de renovação e expansão desses contratos e também aquisição de marketing share. E aí eu acho que a beleza da qualidade de serviço de vocês, além do network estratégico e bacana que vocês têm com a maioria das organizações aqui na região, no Brasil, tem nos ajudado muito a penetrar e levar esse discurso, levar a ideia da plataforma, discutir com a maioria das companhias aqui no Brasil, mas pensando também em apresentar isso como uma ideia de jornada. Onde é que eu começo? Quais são os melhores próximos passos de redução de risco cibernético? E como o portfólio da NetGlobe, que vai além da parceria com a Balbex, pode ajudar o CISO nessa jornada, de novo, trazendo eficiência e ganho de produtividade por equipe. Marcos, muito obrigado. Um prazer estar ao seu lado nessa parceria entre Balbex e NetGlobe e que a gente possa ajudar muitas empresas em tudo isso que a gente acredita. Olhar risco, risco como oportunidade para tornar empresas ainda mais longínquas. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço de novo o convite. É um prazer estar falando com você e com vocês aí. E a gente fica à disposição para poder conversar, falar um pouquinho da Balbex, apresentar a plataforma, apresentar o nosso portfólio para vocês aí. Obrigado de novo. Muito obrigado. Valeu. 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 Que isso, hein? Obrigado. Obrigado.